No capítulo anterior Eu sou um moleque imaturo você Eu não sou um moleque Eu sou o moleque Que passou vocês dois pra trás Você não sabe com quem você tá mexendo Sei, sei, sei Não, não, você vai explicar que eu tô curioso Tá bom, já que você insiste Aí depois o Luca me levou de volta pra Look 4 A gente gravou vários vídeos Só que aí depois chegaram dois homens grandões e pegaram ele Opa, como assim? Hum, tá com cara de ter o dedo do Roger É isso aí Ô Roger, não, ele não tava lá Bom, o importante é que o Luca vai receber o que ele merece É dinheiro que vocês querem, hein? Dinheiro não é problema não Fala aí Quanto que vocês querem Todo mundo tem um preço Ei Qual de vocês? Olha só Os três estão de castigo por tempo indeterminado Os três? Mas eu não fiz nada Você pensa que eu não sei Lorena? Que foi você que colocou os insetos lá no quarto da outra vez? Bom A gente já tá de castigo mesmo por conta da quarentena Então É verdade, já tá sendo muito difícil Só que agora vai ficar pior Porque vocês vão ficar sem TV Sem videogame Até eu mandar Entenderam bem? Você vai se arrepender É Nossa, olha isso Eu tô morrendo de medo de você Tô falando sério Quando eu sair daqui Eu vou te entregar pra polícia Eu vou falar tudo que eu sei pra eles É Isso se você sair inteiro Que pelo jeito você não pegou o recado E vai precisar de mais corretivo Eu tô preocupada com o Marcelo Por quê? Ele ligou hoje Falando que não ia poder vir Que tava se sentindo mal E a Kessa comentou comigo Que na aula online ele não parecia muito bem mesmo Viver é uma aventura É uma viagem Na bagagem mil momentos Maus e bons Mais que uma passagem Que mera miragem É uma colagem de imagens e sons Seja como for, quando for Seja onde for A gente tá aqui pra cultivar o amor Seja como for, quando for Seja onde for A gente tá aqui pra cultivar o amor Pois é o amor Pois é o amor Que nos transforma Pois é o amor Que nos torna um valor Pois é o amor Bom pessoal, eu vou terminar a aula um pouco mais cedo Então vocês aproveitem esse tempo livre Pra pesquisar bastante sobre o tema Tá bom? Fiquem bem Obrigado Abraços Você não tá bem, né? Não, eu tô só com um pouco Marcelo, você tá fervendo A gente tem que ir pro hospital agora Só um minutinho que eu vou pegar minha bolsa pra gente Amor, amor, eu já falei com o Davi Ele vai vir aqui me examinar Pra ver se é o caso de ir pro hospital Marcelo, não precisa de um médico pra dizer se a gente tem que ir É só olhar pra você Você tá pelando de febre Você sabe que os hospitais estão lotados Ir pra algum deles agora não vai fazer a menor diferença Além do que a gente vai estar se expondo de maneira desnecessária Tá bom, você que sabe Bebe um pouco de água, pelo menos Uhum Tá bom, eu bebo, mas Não vamos ficar tão perto assim, tá? Se for o que a gente tá pensando Eu não quero te passar Eu não me importo Eu quero ficar do lado do meu marido nesse momento Eu não vou sair daqui Então, por favor Coloca uma máscara, tá? Eu te avisei Eu avisei Isso aqui é só um recado De onde vem isso, vem muito mais Roger Cala essa boca Eu não te dei permissão pra falar Quer perder os dentes, tá bem? Ótimo Presta atenção Eu não tô sozinho nisso Tem gente muito grande comigo E se você insistir em dar uma de menininho rebelde A essa altura do campeonato Você pode sumir do mapa Engraçado, né? Já parou pra pensar como acidentes de cargos geralmente são fatais Você não é nem louco Presta atenção Fazer você sumir não é exatamente uma má ideia, mas não sei Eu tenho esperança de você colocar juízo nessa sua cabecinha oca Então, colabora com a gente pra lançar logo esse boneco Tá entendido? Hum? Eu vou fazer do jeito que você quer Ótimo Eu gosto de fazer negócio com gente que dança conforme a música no Catuber Roger Você não vai me soltar, cara? Talvez a gente consiga chegar em algum lugar Como assim? Você precisa me contar toda a verdade Eu te contei toda a verdade Não Não contou, não A gente não tem mais segredo entre a gente, Otto A gente não vai ter segredo depois dessa conversa Eu quero saber o nome do seu ex e a ficha completa dele Também quero saber quem que te ajudou com os documentos falsos Porque eu sei que pra fazer esse tipo de coisa não é qualquer um Tô esperando Tô esperando Tô esperando Tô esperando É, a situação não tá boa não Melhor levá-la pro hospital Eu sabia Eu te falei, Marcelo Então vamos Eu vou com vocês Ótimo Vamos Vem, apoie-me Eu tenho muito medo que o meu ex faça alguma loucura contra a gente Não, não se preocupa não Que eu vou tomar todas as medidas possíveis pra que isso não aconteça Ele nem vai saber que eu tô atrás dele Você não conhece o nível de maldade desse cara É por isso que eu quero o nome dele Pra poder conhecer Tá Passa um instantinho Oi, Luísa, tudo bem? O Marcelo? O que que tem o Marcelo? Tá, tá bom, tá bom Eu também tô indo O que que foi? A Luísa tá indo pro hospital, parece que o Marcelo não tá nada bem Por que que aconteceu com ele? Eu ainda não sei, mas estão com medo que seja epidavírus A nossa conversa vai ter que esperar Claro Depois que eu conversei com meu pai Eu acho melhor mesmo a gente esperar Mais um pouco pra fazer as visitas da trupe Pelo menos até esse pico da epidemia passar É o mais coerente nesse momento, né? Mas ele ficou muito feliz da gente fazer alguma coisa Pra alegrar as pessoas nesse momento tão difícil Tá, mas o que que a gente vai fazer agora se a ideia de sair com a trupe era melhor? A gente continua sem a alternativa e entediados dentro de casa Não, é verdade, eu tô doido pra sair de casa Ainda mais essa ideia da trupe... Pessoal, calma! Lembra o que o professor Marcelo disse na aula? Nesse período de quarentena, epidemia, o que tem ajudado as pessoas a ficarem conectadas é o audiovisual O que que você tá pensando, Paulinho? Qual que é a sua ideia? O que que vocês acham da gente fazer uma live? Como que você tá se sentindo? Eu tiro melhor Ai, meu amor Qualquer aliviança de moda, por favor, eu quero ser entomado imediatamente Pode deixar, Paul Davi A anotação tá completa, a gente vai ter que esperar algumas horas aqui mesmo Horas? Não, não, vamos pra outro hospital Ele tá mal, Davi Amor, você precisa ser atendido o quanto antes Eu vou tentar fazer contato com alguns colegas e ver se tem algum hospital menos cheio Mas por hora, o melhor é a gente ficar aqui mesmo Fazer uma live é perfeito, a gente pode fazer sem sair de casa Gostei da ideia, explica melhor Eu pensei em fazer como esses cantores têm feito uma live com apresentações No caso da trupe, necessariamente não precisa ser uma live com apresentações só musicais Pode ser apresentações de dança, também com cordéis, poesia Hum, eu amei Eu quero pra ontem Égua da live, compadre Olha, eu ainda não sei muito bem como a gente pode fazer isso Mas eu acho que a gente pode tentar encontrar um jeito de pedir doações e ajudar quem mais precisa Boa, boa, a gente poderia juntar todo mundo, inventar algumas apresentações pra cada um Aí pedir doações, chamar a galera, cada um manda mensagem pros amigos, pra família, convidando na verdade Boa Aguenta mais um pouco, tá? Não é possível que vai demorar muito mais do que isso Mas vocês estão aqui ainda? O hospital tá lotado E por que que não foram pra outro? Eu vou ligar pro hospital da minha confiança Tá tudo lotado, Otto O Davi tá em contato com colegas médicos pra ver se consegue algum que tenha vaga ainda Mas o Davi tem que arrumar um jeito de atender o Marcelo, dá pra ver que o estado dele não é bom Eu não quero passar na frente de ninguém, Otto E nem que você faça nada pra que isso aconteça Meu amor, é um caso extremo, você precisa ser atendido O de todo mundo que tá aqui esperando Eu prefiro esperar É o justo Vai ficar tudo bem, tá, amor? Eu que devia estar te dizendo isso Desculpa Hum, legal, eu já anotei tudo que cada um vai apresentar na live Ai, essa live vai ser incrível Sem contar que vai ser o momento perfeito pra gente testar o show que a gente tá ensaiando esse tempo todo, né? Nossa, eu tava pensando isso agorinha Não é não, e ainda vai ajudar muito a gente pra quando sair pras visitas É, pessoal, eu só tô com uma dúvida Tô preocupado com a parte técnica Porque eu tenho os equipamentos, meu computador é potente, eu acho que dá conta de juntar todo mundo na mesma tela e transmitir ao vivo Então qual seria o problema, no caso? Eu queria saber se isso é o suficiente Mas você não disse que já tinha tudo que a gente precisava? É, peraí que eu também não entendi É, mas eu nunca fiz uma live desse porte Então, eu não sei os imprevistos que podem acontecer durante Que tipo de imprevisto? Ah, não sei, a internet pode cair, ainda mais com todo mundo usando ao mesmo tempo É, isso aí é uma possibilidade bem real mesmo Mas o risco é pequeno, né? Tá, e vocês querem fazer de dia ou de noite? De noite? Eu também gosto mais de noite Pessoal, eu tava aqui pensando, eu acho que seria meio arriscado A gente fazer todo mundo cantando ao mesmo tempo, junto Porque pode dar aquele problema de internet, aí dá um delay, cada um vai ficar cantando num tempo Aí vai ficar um horror, né? Sim, é verdade, o risco é grande E fora que o povo não ia aguentar acompanhar uma live assim, com todo mundo cantando e tocando errado, fora de sincronia Seria o O Aí, nisso, eu pensei O que vocês acham de fazermos apresentações individuais, cada um da sua própria casa, um por vez, pra não dar esse problema? O que vocês acham? Ah, legal, mas como que a gente faria a capela? Porque você e o João tocam, poderiam fazer um dueto, mas e a gente? Ah, vocês podem usar um playback, né? Ah, legal também Bom, eu posso ver de editar uns playbacks, daí eu salvo na nuvem e mando pra todo mundo, assim, cada um ensaia até a hora da live Fechado Legal Gente, eu posso falar a ideia que eu tive? Vê se vocês concordam É, eu pensei sobre a ideia da Poliana de arrecadar doações E se essas doações forem destinadas pro CLL? Já que é um trabalho que todo mundo conhece e sabe que é sério, fica mais fácil de motivar, doar e ajudar Eu adorei a ideia, Kessia Que bom, eu tenho certeza que minha mãe vai se sentir abraçada por todos que ajudarem de alguma forma Ainda mais em um momento como esse de epidemia Eu vou te confessar que eu tava mesmo pensando no CLL São tantas pessoas com necessidades lá no Jardim BIM TV E tem mais alguma coisa pra acertar sobre a live? Não, por mim tá tudo certo Bom, então a gente já pode desligar, né? Eu vou ensinar mais um pouquinho pra ficar mais confiante pra live Gente, vai ser um sucesso Uhul, fechou Tchau Hoje eu vou Não, chega, eu não aguento mais não, eu vou resolver isso Bota Bota Conseguiu? Não Na verdade eu falei com vários colegas meus e a informação de todos é igual A lotação é total em todos os hospitais Ai meu Deus Mas eu não tenho os meus contatos, eu posso ligar pra um conhecido meu que é dono de hospital Bota, quantas vezes vou ter que falar que eu não quero? Calma amor, calma O que você acha, Davi? Ainda vai demorar muito? Não dá pra ter certeza, mas pelo menos aqui nós temos a vantagem de estar na frente na fila Até a gente ir pra outro hospital Mas vamos aguardar Tudo bem Se o Marcelo prefere esperar Doutor, doutor ajuda meu marido, que ele não tá nada bem Boa da senhora Oi, Jô. Se quiser pode botar no cantinho ali, que normalmente eu deixo ali pra não deixar a sala bagunçada, só que eu esqueci dessa vez, desculpa. Não, tá tudo bem. É. Não, mas pra onde você vai levar minha roupa de cama? Eu vou levar lá pro quarto. Não, não precisa, não precisa. Pode deixar aí que eu vou deixar tudo arrumadinho, vou preparar a reunião pra gente já. Pode deixar. Então, eu pensei que você poderia voltar a dormir no quarto, né, porque a sala é desconfortável, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa situação ainda. Ah, essa vida de esconderijo é tão monótona, tão boba, tão sem graça, sabe? Legal mesmo, eu fui àquele lugar que o Luca me levou, cheio de brinquedos. Só fala nisso também agora, né, Pinocchio? Ah, só tô falando a verdade, não é isso que vocês me pedem pra fazer? Hum, tá com ciúme, Walt Disney? Tá com ciúme? Ah, é verdade, ensina-me. Não tem ciúme, não. Não, eu só acho que o lugar não é assim tão legal, eu gosto de estar falando, cara. E como você sabe, eu nunca fui? Eu nunca fui, mas eu sei dos lugares que eu te levei, cara. Eu sei os lugares, é o tipo de dia que eu te levei pra pescar. É verdade. Esse dia foi bem da hora. Aí, Pinocchio. O bom é que o dia tá lindo hoje. Tá lindo mesmo, você já tinha visto isso aqui? Não, né? Eu nunca tinha visto um lugar como esse, Walt Disney. Olha o reflexo da água. Parece um espelho. É muito lindo. Já sei. A gente pode pescar ali, ó. Naquele meio, naquela madeira. Naquela... Não, mas como é que é mal chegar lá, cara? Walt Disney, você passa tanto tempo naquele buraco do esconderijo que já tá quase virando um tatu. Um tatu? Não. Tatu não. Ô, olha lá, Pinocchio! Eu peguei um peixe! Eu peguei um peixe! Puxa! Puxa devagar! Não! Eu peguei um peixe! Puxa, 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 puxa! Eu te ajudo. Me ajuda. Vai, galinha. Não acredito que você pegou o peixe! Eu consegui, pastor. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui, eu consegui. E agora? Solta ou... O prende? Solta, senhor. Solta. Agora você vai falar na minha cara. Você vai responder pra mim. Que dia que foi mais legal? O brinquedinho do playgroundzinho de Luca ou o dia da pescaria com o Walt Disney? Não, é difícil escolher, sabe? E os dois foram muito legais, só que de formas diferentes. Cara, eu prometo que eu vou levar você em muitos outros lugares. Vão ser muito mais legais do que esse lugar que o Luca te levou. Sério? Iba. Tá bom. Tá bom. Agora chega. Vamos voltar pro trabalho. Cada um fazendo a sua parte. Você tem certeza? Eu tenho, mas se você quiser dormir aqui na sala, também não tem problema. Não, não, Juliana. Não é que eu queira dormir na sala. Eu prefiro dormir com você no quarto. Então? Ah, então é que... Você me pegou de surpresa, né? A gente tá fazendo terapia, dando um passo de cada vez, né? Tentando retomar o nosso relacionamento. E de repente você pula todas as etapas, me chama pra dormir com você. Que isso, produção? Mas você não gostou? Adorei. Porque eu mais quero. Porque eu mais quero voltar com você. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Ah, meu amor, eu tô rindo. É. Vocês estão juntos de novo? O quê? Ué, perguntar não ofende, né? Não. Na verdade, a gente tava só aqui conversando pra ver qual o melhor lugar que eu vou dormir nessa quarentena, né? Porque a gente não sabe se vai ser longo. Isso, o que o seu pai tá querendo dizer é que eu vou levar as coisas lá pra cima, né? Pro nosso quarto, porque eu não quero que a sala fique toda bagunçada, então... Ah, tem super sentido, né? Não deixar a sala bagunçada durante a quarentena, hein, Mário? Não é? Uhum. Então, quer dizer que você vai dormir lá no quarto? Ô, Mário, vocês dois, não tem aula agora, não? Não tem tarefa pra fazer? É, vamos, vamos, todo mundo circulando, circulando, que a gente vai ter uma reunião aqui na sala importantíssima, hein? Não quero ninguém aqui na sala. Circulando! Mário, vocês dois, não tem aula agora. Hoje me paga por isso. Quem tá aí? Então, pessoal, é muito importante estarmos alinhados com a demanda atual, né? Por conta dessa epidemia, dessa quarentena, vamos ter que fazer várias reuniões online. Então, se a gente não tiver alinhados, problemas irão surgir. É, e foi bem aquilo que o Jefferson falou anteriormente, não foi, Jeff? Exatamente. A gente tá trabalhando pra que os novos produtos se encaixem com aquilo que os clientes estão procurando. Inclusive, tem um projeto novo que eu queria aqui, Cláudia. É, aquele muito parecido que a gente fez com a escola dos sonhos, por exemplo. Eu vou tirar o eletrônico de vocês até vocês completarem 18 anos de idade. E eu ainda vou pensar num castigo bem horroroso pra vocês assim que terminar essa reunião. O que é isso? Não é justo. A gente já tá de quarentena, a gente já tá entediado. Você tirar os eletrônicos foi muito golpe baixo. É, mãe. A gente já não tem nada pra fazer. Agora é isso. Tem, claro que vocês têm. Vocês têm uma casa inteira pra limpar. Inteirinha. Rapidinho esse tédio vai embora. Ah, mãe. Limpar a casa, aí não, né? Eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério. Podem começar a limpar. Cada minuto sem limpar, um dia a menos de eletrônico na vida de vocês. Anda. Vai. Entenderam? Então, eu concordo. Eu acho, inclusive, que o papel da empresa nesse momento é absolutamente fundamental. Até porque nós estamos passando por um momento extremamente delicado, né? Não só nós aqui da empresa, mas todo mundo tá passando. Então, eu acho que a empresa se colocar dessa forma é extremamente positivo. É como forma de entretenimento. Até porque as pessoas estão mais... E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.